O próximo tópico aqui que você ajudou a gente construir aqui foi sobre a escrita de TEDs, artigos científicos, anotações, com o Latex. A importância do Latex e o uso do Linux em conjunto. Isso. O Latex é uma... seria uma espécie de linguagem de formatação. É uma linguagem de formatação de texto que é muito utilizada no meio científico porque ela tem uma enorme vantagem que é ela dá um suporte muito grande para que você que está escrevendo se preocupe apenas com o conteúdo, apenas com o texto e que toda a formatação vai ser feita pela linguagem. É como se você tivesse... você, de certo modo, programa um pouco o seu texto e aí toda a formatação é feita através de alguns comandos. Isso pode parecer um pouco complicado quando você está acostumado com certas coisas como o Office ou até um editor de texto mais simples, como o Gedit ou qualquer coisa do Linux, mas ela é muito boa por ela ser muito poderosa quando você quer lidar com fórmulas matemáticas ou você construir diagramas, inclusive você quer escrever em algum outro alfabeto que não é tão bem suportado, ou você quer escrever partituras musicais ou qualquer tipo de coisa. Ela é muito boa para isso. E esse tipo de linguagem é muito utilizada no meio científico, principalmente para o pessoal de exatas porque você vai ter que estar trabalhando sempre com gráficos, com fórmulas, com artigos, etc. E então isso é muito utilizado para você fazer apresentações, para fazer posters, etc. E o Linux tem uma grande vantagem de que a instalação dos pacotes que são necessários para trabalhar com LaTeX é muito fácil. Duas linhas de comando, ou então através pela própria central do programa, você faz essa instalação completa e ela tem um enorme conjunto de editores de texto que dão suporte a essa linguagem, totalmente otimizados. Coisa que eu não vejo, por exemplo, no Windows. Não me parece ser tão fácil. E no Linux é muito fácil trabalhar com isso. E é uma coisa que está no cotidiano de todo mundo, pessoal dentro da academia. Falando mais para o pessoal de exatas, claro. Um outro bônus que a gente pode incluir aí é a própria programação, que é uma coisa muito simples de se fazer no Linux. O que a maioria das pessoas dizem, os entendidos no assunto aí, é que o Linux é o sistema dos programadores, efetivamente. Apesar de você poder utilizar ele para N número de coisas, a programação é uma das que, digamos assim, tem um workflow mais fluido no Linux. É um dos tópicos que você colocou também aqui como um destaque para ser utilizado no meio científico. A vantagem de se utilizar Linux para programação é o fato de que, ao término da instalação, você já tem um compilador instalado, que é o GCC, por exemplo, no caso do Ubuntu. E de forma que você pode já abrir um editor de texto e já começar a programar, já começar a trabalhar com isso. Além disso, o fato é que em números você tem, na própria central de programas, você já tem um número muito grande de editores de texto que já tem suporte a todo um código de cores, onde já são editores de texto pensados para ser utilizados em programação, como, por exemplo, o KATE, em que você já tem um terminal para mandar compilar as coisas embaixo. Você já tem programas específicos voltados para isso. Para quem não conhece, o KATE, o pessoal, é o editor do KDE. Ele faz parte do conjunto de aplicações do KDE. Mas ele pode ser instalado em qualquer sistema, independente do ambiente gráfico. Além de você ter essas vantagens, a forma com que o Linux lida, por exemplo, com a memória do programa é muito boa para quem está querendo programar. Porque, por exemplo, uma coisa que acontece muitas vezes com o pessoal que está trabalhando com programação voltada para a ciência é que você muitas vezes vai precisar, você vai ter programas que lidam com muita memória. Você vai precisar ter vetores muito grandes, matrizes muito grandes, porque você vai estar precisando fazer cálculos. E algumas vezes, por exemplo, no Windows, ele interrompe a memória, coisa que o Linux não faz. Então, muitas vezes, é muito mais vantajoso você utilizar o Linux para fazer computação por causa disso. porque ele dá mais liberdade como você vai acessar a memória do computador. Bom, como o Linux é utilizado em larga escala, no meio científico, é normal que os programas que rodam neles acabem se destacando. Você poderia citar alguns programas que são específicos para fazer ciência, que são nativos do Linux, que o pessoal costuma utilizar, ou que pelo menos vocês utilizam? Bom, existem muitos programas, uma vantagem muito grande é que existem muitos programas que são bolados para Linux em que tem um uso, digamos assim, profissional, no sentido de que eles não são meras versões de algum programa de Windows, são projetos nativos do Linux. Você tem alguns programas, por exemplo, como o Para Computação, que é o Octave, que, para quem conhece, seria uma versão do MATLAB, que é um programa para computação de alto nível. A arquitetura que ele é base, seria um... O MATLAB e o Octave seriam meio que baseados na linguagem de programação, acho que é o R. Então, é uma programação de alto nível. Você tem programas, muitos programas para lidar com gráficos e tabelas, como, por exemplo, o Gino Plot e o QTI Plot. Você tem outro programa com o XM Grace, que são programas para fazer gráficos científicos, certo? Que são programas, apesar de serem programas gratuitos, o que também muita gente acredita, como você mesmo falou em vários vídeos, muita gente acreditar que, ah, se é um programa gratuito, então, ele não presta para nada. Não, eles são programas que são utilizados profissionalmente, digamos assim, dentro da academia. E, além disso, você tem... Além desses programas que são nativos, você tem, ao contrário do que você vê em muitos ambientes, você tem empresas que fazem softwares proprietários, que dão um grande suporte para o Linux e que dão... e que dão... fazem versões dos seus softwares para o Linux, como, por exemplo, o pessoal do Wolfram e o pessoal do Maple, eles fazem, respectivamente, programas de matemática e o Maple, eles fazem esses programas com suporte para o Linux. São programas pagos e o pessoal, muitas vezes, usa no meio científico, mas que eles têm um enorme suporte para o Linux. Eles têm suas versões... suas versões pagas para o Linux. Que é um sistema popular nessa área aí. Agora, para meio que ilustrar... Isso, o sistema para cálculo é de alto nível. Isso, para a gente ilustrar um pouco mais da utilização do Linux, além dessas coisas que você falou. Tudo isso que você falou, ele é genérico, de certa forma, porque pode ser aplicado a vários tipos de ciência diferentes, não só para a física, né? Porque as pessoas usam cluster para fazer cálculos de várias maneiras diferentes. Mas, assim, é legal citar, de repente, para as pessoas, lugares e aplicações onde o Linux está presente. Eu vi que você colocou uma aqui que tem muito destaque, que é o CERN, né? Você pode falar um pouco sobre ele? Bom, o CERN, eu acho que o pessoal mais ou menos sabe o que é. O CERN é uma cooperação internacional, onde vários países estão investindo em dinheiro para tentar obter informações sobre a ciência mais básica, que é o que é que está por trás da matéria, o que é que está por trás do núcleo, quais são as subpartículas que estão envolvidas ali. E, para isso, eles começaram a desenvolver, eles desenvolveram um enorme acelerador de partículas, certo? Que é o LHC, que é o Large Hadron Collider, o grande colisor de Hadron, que são partículas que têm massa. E, para coordenar todos os sistemas, para coordenar tudo o que tem lá, o pessoal está utilizando o Linux, certo? Eles têm uma versão, uma versão de Linux que eles desenvolveram, baseada no CentOS, que é feita para instalar de forma automática todos os programas que eles utilizam lá dentro. Eles modificaram os pacotes básicos do sistema para já vir instalado todas as linguagens de programação, todos os drivers para automação que eles têm lá, controle de tudo, já vir instalado direto no sistema. Inclusive, você passou uma lista dos programas que eles utilizam na distribuição e tal. Eu acho que, mais do que isso, se você puder, seria interessante explicar o mecanismo de funcionamento de um colisor de Hadron e tal. Que eu sei que tem um nos Estados Unidos também, só que é menor. Isso. E esse aí, ele fica na Suíça, se eu não me engano. É, acho que na fronteira da Suíça. Ele é... como é que eu posso explicar? Imagina uma tubulação gigante, ela fica embaixo do solo, não é isso? Se eu falar alguma besteira, você me corrija aí, por favor. Certo, certo. E ele fica, se eu não me engano, ele tem, na verdade, a extensão de cerca de 10 quilômetros, acho que é alguma coisa assim. Agora, eu não sei se é o dos Estados Unidos ou é esse. E eles colocam partículas para colidir dentro desse colisor de Hadron, como o nome sugere, para que, quando elas se explodam, eles possam observar quais são as partículas de que elas são formadas, subpartículas, no caso. É mais ou menos assim? Eu acho que você pode partir daqui para explicar um pouco melhor. É basicamente isso. O que essa tubulação gigante faz é que você está aplicando campos elétricos e campos magnéticos fortíssimos nessas partículas, certo? E, com esse campo magnético, ela começa a acelerar. Você, basicamente, está dando uma pista para que ele comece a correr. É como se você estivesse colocando um carrinho numa pista e você deixa ele acelerar. Os seus campos magnéticos violentos vão estar acelerando essas partículas até o momento em que elas chegam em uma... elas vão ganhando cada vez mais velocidade, cada vez mais velocidade. E, no momento em que elas colidem, você meio que olha para os cacos que saíram voando dessa colisão. E os cacos que estão formando essa colisão vão ser a... são essas subpartículas que vão estar formando a matéria. Se você pensar, quanto mais rápida for a colisão de um carro, menor vai ser o pedacinho que vai estar voando dele. E o que o pessoal lá do CERN está querendo fazer é ir aumentando cada vez mais essa energia para conseguir ver caquinhos cada vez menores e, assim, conseguir ter mais informação sobre a matéria. Ou seja, agora, a culpa de você ter que estudar os quarks na escola é desse pessoal aí, agora. Na minha época, era só eletro, nêutron, ali, ficava no basiquinho. Agora eles descobriram subpartículas. Isso. Quanto mais energia, mais subpartículas o pessoal vai estar achando, mais trabalho vai ter pro pessoal no colégio. Vou fazer um complemento aqui. Eu não sei se esse vídeo que a gente está gravando, ele vai sair antes ou depois de um que eu estou editando ainda sobre buracos negros. E o lado curioso do CERN aí é que eles conseguiram criar micro buracos negros, né? Pelo que eu andei lendo. Até, sabe, esse pessoal aí que não entende muito bem como as coisas funcionam já ficou pensando que eles iam devorar o planeta, uma coisa assim, se entrassem em contato com a matéria. Eu já vi vídeo. Você ouviu falar sobre isso? Pode contar aí pro pessoal. É, porque teve um... Tem aquele grande problema de quando você está trabalhando com ciência que muitas vezes a informação não é muito bem distribuída, né? Então, quando você trabalha com... O problema é que quando você trabalha com... átomos numa velocidade tão grande tendo essa colisão o que acontece é que você tem muita massa em um dado ponto. Muita massa em um dado ponto é o que você chama de um buraco negro. Porque você... Acho que você deve explicar você tem essa... Aquela... Você meio que curva o espaço. Então você cria o que o pessoal chama de buraco negro. Só que você está falando isso de uma coisa do tamanho de um átomo. Só que isso... O Stephen Hawking lá que todo mundo deve conhecer ele provou que quando você tem um buraco negro pequeno desse tamanho ele evapora. Então... Isso não traz perigo pras pessoas. É. Só que o pessoal... Eu acho que talvez essa... Talvez a noção de tamanho que as pessoas tenham de átomos seja algo... Não sei, eles não devem ter noção, né? Porque para um buraco negro daquele tipo crescer ele precisa consumir matéria. Isso. E não tem matéria para ele consumir simplesmente. É. Você está trabalhando com partícula. Toda partícula estava concentrada ali. Num átomo. Ele não vai conseguir sair sugando nada. Ele vai evaporar muito antes disso. O problema é... Além do CERN... O problema é essa falta de informação. Que as pessoas... A divulgação científica não é uma coisa muito boa. Normalmente. Você não tem tantos profissionais que trabalham com essa divulgação. Pois é. Infelizmente mesmo. Pena que o Carl Sagan se foi. É. É. Bom. Além do CERN você teria algum outro exemplo para citar de utilização do Linux em algum projeto? Alguma coisa assim? Eu acho que... Além... O CERN seria um exemplo mais famoso. Mas eu acho que... Todo... Todo o grande laboratório todo o grande empreendimento científico ele está utilizando ele está utilizando o Linux. Eu vi que recentemente o pessoal da NASA ele... Ele estava numa parceria é... Não estava com a parceria com a empresa para fazer o treinamento para que todos os... Todos os sistemas deles fossem convertidos para Linux. Ah sim, verdade. Eles fizeram uma parceria com a... The Linux Foundation. É. Até a gente publicou uma matéria sobre o assunto se eu não me engano. Se... Se tiver publicado efetivamente eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam dar uma olhada depois. Eles estavam fazendo essa conversão para Linux. É... É... Ou seja, você vê que o Linux não serve para nada está falhando aí, né? A NASA está... A NASA está utilizando o Linux para controlar a situação espacial. Eles estavam querendo fazer essa conversão dessa conversão dos sistemas deles. Os rovers, né? De Marte também lá são controlados por Linux aqui na Terra? Exato. Exato. É... Você está fazendo um trabalho dificílimo de controlar um... De controlar... Fazer o controle e a automação de um robô que vai estar não sei quantos milhares e milhões de quilômetros através desse sistema. Que é uma tecnologia maleável, né? Eu não sei como é que consiste na... Na operação de um... De um maquinário desse tipo a uma distância tão grande como é de um planeta até outro, assim. Ou mesmo sondas espaciais. Mas eu acredito que pela maleabilidade do Linux eles possam fazer adaptações para ter um melhor desempenho e conseguir fazer com que o equipamento é... Realize determinadas ações que talvez com o sistema proprietário ele não pudesse. aparentemente o grande problema de quando você está trabalhando com esse tipo de sondas esse tipo de coisa é que você precisa limar ao máximo é... é... o peso e a capacidade a... a... Você precisa eliminar gordura de todo o seu maquinário. Então eu acho que essa maleabilidade do Linux e como você mesmo mostrou já em diversas matérias do blog que o pessoal está instalando o Linux em qualquer coisa está em um texugo empalhado é... essa maleabilidade do Linux permite com que você elimine toda toda a gordura do sistema instalando um sistema num computador muito mais compacto eliminando o que você não vai precisar para você poder ser mais eficiente no controle desse tipo de máquina. Afinal você vai receber informações de ondas de rádio que estão vindo da Terra a não sei quantos quilômetros. É uma pena que o Linux tenha surgido só em 1991 né se ele tivesse surgido antes talvez a ciência tivesse mais para frente tivesse avançado um pouco mais por exemplo a Voyager está lá com um sistema que não é Linux é... vai saber se aquilo está otimizado direito vai saber o que poderia ter descoberto a Voyager é a sonda espacial que está mais distante da Terra no momento Voyager 1 ou 2 eu não sei agora não lembro qual eu acho que é a 1 né que deve ter sido lançada antes provavelmente está mais distante bom Hugo eu gostaria de agradecer a sua participação aqui juntar Linux com física com ciência é uma das coisas que eu queria fazer esse ano pretendo fazer mais vezes inclusive agora eu acho que eu encontrei um consultor em física quando foi fazer os vídeos aqui então realmente muito obrigado pessoal espero que vocês tenham gostado Hugo quer deixar um tchau aí pra galera obrigado aí pra todo mundo foi um prazer ajudar o Dio a fazer esse vídeo a tentar transmitir um pouco de informação porque como eu mesmo disse o que esse canal está querendo fazer é buscar informação tentar compartilhar informação pra todo mundo e eu espero ter dado uma ajudinha pra isso com certeza então muito obrigado se você gostou deixe seu like aí compartilhe o vídeo porque aqui a gente produziu acho que uma informação muito interessante pras pessoas conhecerem eu vou ficando por aqui até o próximo muito obrigado e valeu valeu Hugo valeu Dio então Obrigado.